Será que o Marinho estragou a própria carreira? O futebol é feito de escolhas, e uma pequena escolha pode mudar completamente a carreira de um jogador, mudando ele de patamar, o que parece ter sido o caso do Marinho. Nesse vídeo você entenderá o que foi que o Marinho fez que mudou a sua trajetória e o seu status dentro do futebol brasileiro. A vida antes do Santos O Marinho acabou ficando muito conhecido no futebol brasileiro com a sua boa passagem pelo Santos, mas existe uma vida antes do Santos que muitos não se lembram. O Marinho, de uma maneira geral, sempre foi um bom atacante, um atacante de velocidade, que tinha um bom chute, e ele surgiu lá no Fluminense, só que ele rodou bastante. Além do Fluminense, ele defendeu também o Internacional, o Ceará, o Cruzeiro, inclusive no Ceará que ele ficou conhecido pelo Brasil todo, mas não pelo seu bom futebol, e sim por aquele meme, que você deve lembrar quando ele descobriu só na sua entrevista depois do jogo que estava de fora do próximo jogo do Ceará. Ali ele tinha ficado conhecido pelo Brasil, mas não, como eu disse, pela sua qualidade, e sim por um meme, por uma entrevista engraçada. Ele ficou realmente conhecido no futebol brasileiro, por ser bom de bola, em 2016, quando ele foi jogar no Vitória, e lá viveu até então o melhor momento da carreira. Marcou muitos gols, ajudou o Vitória a se safar do rebaixamento, tanto que ele jogou tanta bola em 2016, que só para vocês terem uma ideia, ele passou a ser cobiçado pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Santos, e no fim, após a baita temporada que tinha feito no Vitória, ele acabou aceitando uma oferta milionária para jogar no futebol da China, fechando então com o Shang Tsung e a Thai. Ele ficou um tempo na China, até já disse em algumas entrevistas, que foi difícil para a família dele, a adaptação, e depois, pouco tempo depois de ir para a China, ele voltou para o Brasil, e voltou com expectativa para fechar com o Grêmio. No Imortal, esperava-se que ele pudesse repetir o mesmo futebol dos tempos de Vitória, mas isso não aconteceu. Construindo uma idolatria Após não se firmar no Grêmio, entre 2017 e 2018, o Marinho tomou a melhor decisão da sua carreira. Ele deixou o time gaúcho e assinou com o Santos em junho de 2018. Me lembro que na época, o Peixe pagou apenas 8 milhões de reais pela sua contratação, um bom valor, tendo em vista tudo o que o Marinho acabou entregando pelo Peixe nos anos seguintes. Ele chegou no Santos, se adaptou em 2018, em 2019 jogou bola demais naquele time do Sampaoli, que tinha também o Soteudo, foi muito bem naquele ano. Depois, em 2020, ele vai para outro patamar. Ele sai do status de um bom jogador para ser um ótimo jogador. Então, 2020, para a parte de 2021, o Marinho arrebenta. Ele marca muitos gols no Santos, vira protagonista, dá assistências, vira líder, e passa a ser pedido por muita gente na seleção brasileira. Realmente, foi no Santos, já depois de muito tempo de carreira, que ele alcançou o seu auge, o seu patamar máximo. Ele era um xodal da torcida, por ser muito carismático, ele era também um cara que gerava uma simpatia de outros torcedores, até porque ele dava entrevistas engraçadas, tinha aquela história do mini-míssel aleatório. Então, meio que todo mundo gostava do Marinho, e ele estava jogando muito bem. O Marinho chegou a levar o Santos para uma final de Libertadores contra o Palmeiras. O Santos acabou perdendo, só que pela campanha que ele fez, ele acabou sendo eleito o Rei da América. Então, o Marinho estava muito em alta de 2020 para 2021, principalmente naquela época da pandemia. Para que vocês possam entender como que no Santos ele jogou muito mais bola do que em todos os outros clubes na carreira. Antes de ele fechar com o Peixe, a melhor temporada da sua carreira tinha sido em 2016 no Vitória, com 21 gols marcados em 43 jogos. No Santos, foram ao todo 113 jogos e 41 gols marcados. No Santos, ele era muito artilheiro. A decisão que mudou tudo. Marinho, que era um dos xodós da torcida do Santos, que estava em alta no futebol brasileiro, viu seu rendimento cair ainda em 2021. Depois dos grandes momentos que viveu, ele acabou tendo algumas lesões. Com o tempo, ele começou a oscilar, o time do Santos também, e por ele ser uma referência do time para a torcida, ele passou a ser também um dos atletas mais questionados. E é algo que você consegue entender. Afinal, você só cobra alguma coisa de quem pode te entregar algo. E era basicamente isso que a torcida do Santos estava fazendo com ele. Estavam cobrando dele, porque ele era um jogador que, de fato, tinha qualidade e era uma das lideranças do elenco. Só que as críticas não foram bem digeridas pelo Marinho. Então ele acabou saindo do status de um jogador que era cotado para a seleção brasileira, para ser um jogador que passou a ser, de certa forma, perseguido pela torcida. Ele possa ter problemas também até com a diretoria, em questões contratuais. E aí que veio o grande baque. No começo de 2022, ele fez de tudo para ir embora do peixe. E, na época, ele trocou o Santos para jogar no Flamengo, que, querendo ou não, era e ainda é um dos melhores times do futebol brasileiro. Paga em dia. E outra, ele foi para o Flamengo para ganhar, no mínimo, o dobro do que ele ganhava no Santos. Então, em termos de grana, você consegue entender. Só que a maneira que ele saiu do Santos acabou sendo polêmica, soou como ingratidão. Porque, olhem só o que ele disse logo que ele chegou no Flamengo, justificando a sua saída do time paulista. Eu precisava respirar novos ares. Lá, não tinha como almejar títulos. Cheguei aqui por tudo o que fiz no Santos. Vim buscar títulos no meio de tantos jogadores incríveis. O Flamengo é gigante. Lota onde joga. É um sonho viver aqui. Ou seja, ele viveu tudo o que viveu no Santos. Foi abraçado pela torcida. Quase alcançou uma seleção brasileira para, no fim, dizer que teve que sair do Santos porque no Santos não ia conquistar nada. Isso, na época, me lembro que pegou muito mal. Que fim ele levou? No fim, então, ele foi para o Flamengo para ganhar mais, achando que brigaria por títulos. Só que a sua passagem pelo time rubro-negro acabou não sendo das melhores. E não pela questão financeira ou pela questão de títulos. Mas sim pela questão de protagonismo. Enquanto no Santos ele era um cara importante, um jogador que tinha o seu valor, no Flamengo ele acabou vendo que ele era apenas mais um, um jogador comum. Tanto que ao longo da sua passagem pelo Fla, de 2022 a 2023, ele sempre foi apenas um reserva de luxo. Tanto que teve números bem tímidos. 59 jogos e apenas 6 gols marcados. E após depois ficar fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, ele acabou a começar a não viajar, ficava de biquinho. Isso foi considerado pelo Flamengo como um ato de indisciplina. Então vocês já sabem. A consequência disso tudo natural foi ele ir embora do Flamengo, clube que ele disse que estava indo para brigar por títulos, em meio a jogadores incríveis. E claro que a torcida do Santos disse muito bem feito por tudo que ele estava vivendo e pela maneira que ele tinha saído do clube. Então ele saiu do Flamengo e foi para o Fortaleza, que é um time ótimo. Um time estruturado, um time que paga em dia e que vem de uma ascensão muito legal no futebol brasileiro nesses últimos anos. Então o problema não é com o Fortaleza. Só que no Fortaleza, o Marinho voltou a ser o que ele sempre foi, um jogador dentro da média. Fora da média mesmo, acima da média, ele só foi quando estava no Santos e também naquele 2016 no Vitória. De resto, sempre dentro da normalidade. Então por isso que até hoje muitos torcedores têm bronca dele, porque dizem que ele está pagando o preço hoje de ter sido ingrato com o time Santista. E para a gente dar sequência a essa história de números, no Flamengo tinham sido 6 gols em 59 jogos. No Fortaleza, isso foi um pouquinho melhor. Ao invés de fazer 6 gols em 59 jogos, no Fortaleza ele chegou a marca de 6 gols em 49 jogos. Ainda bem longe do rendimento que tinha no Santos. Então hoje em dia, ele está com 34 anos e é um jogador que, particularmente no tricolor do PC, não tem prestígio. Tanto que mês passado, chegou a ser vaiado pela torcida e chorar por conta das críticas. Esse mesmo jogador, que lá no Santos, era pedido na seleção brasileira. Então por isso que eu digo, ele no fim, acabou mudando o seu próprio status dentro do futebol brasileiro, por ser de certa forma ingrato com o clube que o revelou. E calma que nessa história entre Marinho e Santos, ainda tem mais. Porque vocês sabem, em 2023, o Santos foi rebaixado para a Série B pela primeira vez na sua história e quem acabou fazendo um dos gols que rebaixou o Santos foi justamente o Marinho pelo Fortaleza. O Fortaleza acabou derrubando o Santos na última rodada do Brasileirão dentro da Vila Belmiro e o Marinho não só fez um gol em cima do Santos, como provocou a torcida em comemoração, pedindo silêncio. comemoração que até hoje também pega muito mal. Então agora, eu queria saber de você aqui nos comentários. Você acha que em meio a toda essa história, realmente o Marinho está pagando o preço por ter sido ingrato ou apenas foi um jogador de momento, de fase? Não se esqueça de comentar para que a gente possa trocar uma ideia. Então bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa segunda. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. É isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto